Vida Humana Vida é alegria, vida me dá prazer, vida é a luz do dia Vida, 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 vida é o amor Vida é cor e confusão, vida é sonho e paixão Vida é alegria, vida me dá prazer, vida é a luz do dia Vida, 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 vida é o amor Vida é cor e confusão, vida é sonho e paixão Vida, vida é assim, vida, vida é assim, vida, vida humana Vida, vida é assim, vida, vida é assim, vida, vida humana Vida é alegria, vida me dá prazer, vida é a luz do dia Vida, 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 vida é o amor Vida é cor e confusão, vida é sonho e paixão Vida, 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 vida é a luz do dia Vida, 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 vida é o amor Vida é cor e confusão, vida é sonho e paixão Vida é cor e confusão, vida é sonho e paixão É cor e confusão, é sonho e paixão É cor e confusão, é sonho e paixão É cor e confusão, vida é sonho e paixão É cor e confusão, vida é sonho e paixão É cor e confusão, vida é sonho e paixão É cor e confusão, vida é sonho e paixão É cor e confusão, vida é sonho e paixão É cor e confusão, vida é sonho e paixão É cor e confusão, vida é sonho e paixão É cor e confusão, vida é sonho e paixão Legenda por Sônia Ruberti